Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma questão de matemática do livro Matemática, Compreensão e Prática, do Enio Silveira, nono ano. A questão que eu vou apresentar é a da página 64. Questão número 2. Determine dois números cuja soma seja 8 e cujo produto seja 15. Antes da gente continuar, você já sabe, clique em gostei para ajudar o nosso canal. Você também pode se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos. Galera, determine dois números cuja soma seja 8 e cujo produto seja 15. Professor, como assim o produto, professor? Na loja da minha mãe tem vários produtos, não é esse tipo de produto que eu estou falando. Galera, o resultado de uma adição a gente chama de soma e o resultado de uma multiplicação a gente chama de produto. Então, eu estou querendo determinar dois números que quando a gente adiciona, quando a gente soma, eles dão 8 e quando a gente multiplica, dá 15. Se você pensar um pouquinho, você pode descobrir. Por exemplo, será que os números seriam 1 e 7? 1 mais 7 dá 8. Só que o produto não dá 15. Uma vez 7 dá 7. Então, não deu certo aqui. Será que seriam os números 2 e 6? Veja, 2 mais 6 dá 8. Só que 2 vezes 6 dá só 12. E a gente quer que o produto seja 15. Então, 2 e 6 não deu certo. Vamos tentar mais um pouco. 3 e 5. 3 e 5. Olha, 3 mais 5 dá 8. A soma desses dois números é 8. E o produto deles é 15? É. 3 vezes 5 dá 15. Determine dois números cuja soma seja 8 e cujo produto seja 15. Bom, a soma de 3 com 5 é 8 e o produto 3 vezes 5 é 15. Então, já encontramos a resposta. Professor, mas eu não gosto de fazer assim por tentativa, não. Tem outra maneira? Tem sim. A gente pode fazer um sisteminha. A gente quer determinar dois números. A gente não sabe quais eles são. Então, vamos chamar esses números de X e Y. Vamos usar letrinhas para representá-los, ok? Então, o que nós devemos ter? A sua soma tem que ser 8. Então, X mais Y deve ser 8. E seu produto tem que ser 15. Então, X vezes Y tem que dar 15. A gente vai obter uma equação do segundo grau e a gente vai encontrar os valores de X e de Y. Você vai entender. Vamos isolar Y nessa equação aqui. Y vai ser igual a quanto? 8. Agora, esse X aqui não tem sinal do seu lado. Ele está como se tivesse um sinal positivo, né? Então, ele vai para lá com sinal o quê? Negativo, né? Então, vai ficar Y igual a 8 menos X. Aí, eu vou vir bem aqui, ó. E esse Y aqui, eu vou substituir por 8 menos X. Observe. Esse X eu repito. E esse Y eu vou substituir por 8 menos X. Isso tudo é igual a quanto? Igual a 15. Então, eu isolei a letrinha Y na primeira e substituí na segunda. Agora, vamos distribuir aqui. X vezes 8. Então, eu vou ficar com 8X. Eu prefiro escrever o número primeiro e a letra depois, né? E X vezes menos X, quanto que dá? Aqui é como se tivesse um sinalzinho positivo. Na multiplicação, mais com menos, né? Sinais diferentes, dá um negativo. Então, fica menos. E X vezes X é X ao quadrado. Isso tudo igual a 15. Ok? Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Vou organizar uma equação do segundo grau. Esse menos X ao quadrado, eu vou passar para o outro lado. Ele vai só X ao quadrado, né? Então, fica X ao quadrado. Esse 8X, eu vou jogar para lá também. 8X, ele vai para lá com menos 8X, tá? E do outro lado, já tinha 15, né? Se 15 é positivo, agora eu vou colocar assim, mais 15. Então, eu passei esses termos para o lado direito da igualdade. Do lado esquerdo ficou quanto? Zero. Então, isso tudo é igual a zero. Agora, eu vou resolver essa equação do segundo grau. Eu vou chamar de A o coeficiente do termo X ao quadrado, que quando ele não está aqui visível, a gente sabe que ele vale 1. Então, o A vale 1. O B é o coeficiente do X, então vale menos 8. E o C é o termo independente de X, então ele vale 15, tá? Você lembra a formulazinha do delta? É assim, ó. Delta é B ao quadrado menos 4AC. O B, no caso, vale menos 8. Então, ficamos com menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes, quanto é o A? 1. Quanto é o C? 15. Então, o delta vai dar quanto, né? Menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8. Menos com menos dá mais e 8 vezes 8, 64. Então, posso escrever só 64, tá? Menos quanto? Multiplicando aqui, ó, o sinal vai ser negativo, tá? Porque menos com mais dá menos e menos com mais dá menos. Então, eu vou fazer logo isso de uma vez. 4 vezes 1 vezes 15. 4 vezes 1 é 4, vezes 15 é 60. Então, fica menos 60. Então, o nosso delta aqui dá quanto? 64 menos 60 dá 4. Esse é o valor do delta. Aí, a gente vai encontrar as raízes agora. Como é que a gente encontra as raízes? Com essa formulazinha aqui, né? X é menos B, mais ou menos a raiz do delta. Uma vez, a gente faz a conta com mais. Outra vez, com menos, né? Tudo isso dividido por duas vezes o valor do A. Como é que fica? X é igual a quanto? O oposto do B. O B é menos 8? Então, aqui eu vou colocar 8. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez com menos. Raiz quadrada do delta. O delta deu 4. A raiz quadrada dele é 2. Tudo isso sobre duas vezes o valor do A. Como o A é 1, 2 vezes 1 é 2. Então, teremos duas opções. Uma vez, fazendo a conta com mais, encontraremos o seguinte. 8 mais 2 é 10, dividido por 2 dá 5. Agora, fazendo a conta com menos. 8 menos 2 é 6, dividido por 2 dá 3. Então, vimos que o X pode ser 5 ou 3. Aí, a gente vem para cá. Se o X, por exemplo, for 5, ficamos aqui com 8 menos 5. O Y fica sendo 8 menos 5, que dá 3. Se o X eu escolhesse como sendo 3, aí o Y seria 5, porque 8 menos 3 é 5. De todo jeito, os números são 3 e 5. Dois números que a soma é 8 e que o produto é 15. O que você achou mais fácil? Fazer por tentativa, por cálculo mental, ou fazer com um sisteminha encontrando uma equação do segundo grau? Eu preferi fazer assim. Acho mais fácil. Mas, às vezes, dependendo dos números aqui, pode ser muito difícil fazer com cálculo mental. Então, é bom a gente saber fazer das duas maneiras, tá? Porque se uma ficar mais difícil, a gente faz a outra, tá certo? E se a conta for bem facinho, se o problema for facinho, os números forem fáceis de encontrar, é melhor fazer com cálculo mental, né? Então, se você gostou, clique em gostei, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. Esse vídeo é mais para as pessoas do nono ano, tá, galera? Então, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!